Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é brava Vem, 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 De novo, de novo, pra trás da equipe De novo, amar a tropa De novo, pra trás da equipe De novo, amar a tropa Toma, 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 toma De novo, pra trás da equipe Passar o rodo Eu vou sair, eu vou passar o rodo Toma, 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 toma Esse moleque é brabo, hein Ô, novinha, se assaia não, hein Vem, vem, vem Foi pele na pele A gente nem se protegeu do sentimento Pele na pele Foi amor e foi loucura ao mesmo tempo No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar, 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 tá camisinha Só que a espiranha é a pele No pele na pele, no pele No pele na pele Nós tenta botar, botar, camisinha Só que a espiranha é a pele Na batida, tava malzão Louco de balão Acionei uma novinha Vem, 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 vem Foi pé na pele, a gente nem se protegeu do sentimento Pé na pele, foi amor e foi loucura ao mesmo tempo No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar, 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 botar a camisinha Só que as piranha pelas, no pele na pele Nós tenta botar, 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 botar Luzão, louco, steptal, assim nenhuma novinha Só dá um peitinho A CIDADE NO BRASIL